Olá, amigo, internauto, amiga aí que nos acompanha. Tudo bem contigo? Qual é a quinta parte da metade de 200? Vamos encontrar a primeira metade. Pronto. A metade de 200, 100, certo? A quinta parte, ou seja, 100 dividido por 5, 20. Portanto, ficou a letra C. Quanto é 10% de 84? Sabe essa? Para encontrarmos 10% de um número, basta pegarmos esse número e dividirmos por 10. Portanto, ficou aí a letra D. Eu não sei se estava no pause, mas para fazer 1% de 930, você pega o 930 e divide por 100, dá 9,3. E para achar 20% de 75, você divide por 10 para achar 10%. E 20% é, no caso, o dobro. 7,5 vezes 2 dá 15, que é o dobro. Se a quantidade de pedreiros dobrou para 6, se 3 pedreiros leva 40 dias, 6 pedreiros dobrou a quantidade de pedreiros, vai diminuir pela metade a quantidade de dias. Por quê? Porque a força de trabalho vai ser maior. Então, é só dividir por 2. Qual o próximo da sequência? Gente, todos esses números aqui são só os números primos. Números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, o próximo aqui vai ser o 13. Por quê? Porque é o próximo número primo. O que é o número primo? Por exemplo, 4 não é primo, porque os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Todos esses três números, se tiver três divisores, já não é primo. Primo, por exemplo, o 3 é primo. Por quê? Porque ele só tem dois divisores positivos. 1 e ele mesmo. Qual a área de um triângulo de 10 de base por 7 de altura? Gente, para achar a área de um triângulo, você faz base vezes altura sobre 2. Então, aqui vai ficar 70 sobre 2, que vai dar 35. É só multiplicar a base pela altura, dividir por 2, você acha a área de triângulo. Tá bom, gente? Vou deixar na descrição do link aqui, na descrição do vídeo, um link, que através dele você vai para um grupo e esse grupo você pode brincar com a gente aí, com os que estão ao vivo. Um abraço, fica com Deus. Sabe que Jesus te ama.